Fala galera do canal hoje eu vim jogar mais um jogo de 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 computador o Android esse jogo aqui é só para PC galera daquele bebê de lá e é o real vocês para baixar eles você vem aí você escreva assim ó o bebê amarelo aí vai aparecer essa foto aqui ó vai aparecer essa foto aqui ó que eu tô balançando aqui ó dá para ver ó é aí eu vai aparecer ela você joga aí é ele o tipo não se não tiver para o telefone de vocês não é compartilhou vou dar um jeito aqui para achar para telefone de qualquer maneira maneira então deixa o like aí que eu vou ensinar no outro vídeo como instalar ele pronto vem aqui jogar deixa o like aí se inscreva no canal e vamos jogar vou dar aqui para ele ó ele já se cagou galera ó então vamos lá colocar ele no banheiro vamos lá colocar ele no banheiro vou colocar ela aqui dos queira que não aconteceu nada no começo né onde tá ele o bebê maldito já vai começar é um já que a fralda dele vou pegar aqui ele vou colocar ele aqui ó coloca ele aqui ó coloquei lá que Deus queira que ele não soma aqui tá aqui ainda tem que ficar onde eu vou ter que pegar colocar nele pronto coloquei vou ter que colocar ele lá no quarto a cara desse bebê minha gente Oi a cara desse bebê um pra isso bebê do inferno então vamos colocar ela aqui ó desligar as luzes tá mandando fechar a porta e vim assistir tv ali tá dizendo pronto assistir tv vamos aqui assistir né ah não galera ele chorou galera ele ficou chorando de tambor vovado né a porta abriu ah não galera ele não tá aqui por favor minha gente não me dá medo eu acho que vai fazer uma macumba ali em baixo né ó tem alguma coisa ali galera eu fico vendo eu tenho ele nele ó ele tem um negócio ali ó ó aqui ó aqui é ele aqui ó o outro é aqui ó aqui ó ele ele quer comer galera que comer de novo Fica aí que eu vou lá pegar Ui O que foi isso? Deus me lembre, o que foi aquilo? Acabou a mamadeira Acabou, bebê Não tem mais mamadeira Vai ficar com fome Não tem mais mamadeira Vou colocar ele pra dormir, galera Vou colocar ele pra dormir Deus queira que seja isso Coloca ele pra dormir Tô dando muito medo E eu tô aqui sozinho No quarto, viu? Desseguir aqui Então eu dou assistir TV de novo Então vamos, né? Pronto, galera Vamos dormir Ah não, já tá na parte 2 Já tamo na parte 2, galera Tem parte 2 Já tamo na parte 2 Vamos lá e na parte 2 Vamos lá e na parte 2 Pronto, galera Tirei Pronto, então vamos aqui na parte 2 Já apertei Olha, ó Parte 2 Pera ali, ó Oxente, o bebê tá O bebê tá fazendo o que aqui? Olha aqui, ó, galera Olha aqui, ó E parte 2 E parte 2 Tá escrevido ali, ó Olha, ó Vou ter aqui que escrever Então já vai deixar aqui Na página aí Escrever Fica assim, esse negócio Fica aparecendo aqui Vai pra lá, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui o nome, ó Parte 2, ó Aqui em cima, ó Pronto Isso é ilugente Vamos lá, né? Ai, tô esquecendo de pegar ele Tem que pegar ele pra fazer o que? Tem que pegar pra fazer o que? Então fica aí no chão Você não vai mais ficar em cima do sofá, não O que que fica no sofá sou eu Então vamos Pegar aqui a mamadeira Oxente A porta fechou, galera A porta se fechou A porta se fechou Deus queira que não esteja nada O bebê se levantou E foi pra cadeira Como que tu fez isso, bebê? Bebê do inferno Toma logo, vai Só toma e vai cagar Só toma e vai cagar, viu? Só toma e vai cagar Olha aqui, ó Eu vou fechar a porta aí, ó Ele vai se trocar, ó Aqui, ó Fique vendo Ele vai se trocar, ó Ó, ó Fique vendo Ele vai se trocar, ó Galera Ele se trocou Ele se trocou Mas quando eu fui fazer o negócio lá A porta abriu Aí ele ficou com o olho vermelho Galera Meu pai Ai O que foi? Você se virou, galera? Quem me chama? Se virou Fica aí Você vai ter que levar eu pro quarto Eu vou bem definir Porque você não pode Tô com medo Aconselhando alguma coisa Aqui no corredor Abrir a porta Oxente É, tá Eu sei que ele já tava Voltuando aí, ó Pegar luzes E assistir A assistir A assistir A TV Então vamos lá, né? Vamos deitar aqui Pronto Estamos deitando aqui, ó Vem pra parte 3, já Vai pra parte 3, já Oi, gente Bem-vindos a mais uma música Então vamos Galera Apareceu outra música Mas não podemos ligar, não Vamos pra parte 3 Agora, galera Pra parte 3 Vamos terminar essa série Até logo um dia, a vez Então vamos lá, né? Em cima Ele tá chorando Tá chorando Então vamos aqui Pegar ele Quebraço Então fica aí Então vou fechar a porta Mas não vou desligar luz Dessa vez, não Não, vou ter que desligar luz Tô me dando desligar luz Tô me dando desligar luz Corre, corre, corre Não Não, 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 não Vou dormir logo de uma vez Não tem como, galera Galera Tá dando-me medo Tá me dando medo, galera Tá me dando medo, tá me dando medo Tá me dando medo Me dê Papá Tá me dando de dar comida pra ele Mas eu já dei, galera Eu já dei comida Eu já dei comida a ele Então eu vou ter que ligar a luz Eu vou ter que ligar a luz Vou ter que ligar a luz Ó, galera Tá indo até aqui, ó Ele quer papá, galera Então vamos lá, né Tem que ir aqui pegar ele Tem que pegar ele aqui, ó A porta tá trancada A porta está trancada A porta tá trancada, galera Tô com muito medo Ah, não, já sei, já sei, já sei Só vou ir lá logo pegar a mamadeira e pronto Só vou ir logo pegar a mamadeira e pronto Deixa aqui a porta pra ninguém vir Ah, não Eita pedro que ele deu, galera Ele deu um pequeno Que eu tô amendo tudo, galera O que foi isso? O que foi isso? O que foi? Olha onde ele tá Olha aqui onde ele tá Eu não vou mais me levar pra cama, não Viu, filho da mãe Filho da mãe Só fica cagando Filha de uma mãe Só fica cagando Ai Ai, susto, galera Susto, susto, susto Ah, não, já sei o que eu tenho que pegar Já sei o que eu tenho que pegar Já sei o que eu tenho que pegar Eu tenho que vir aqui Primeiro quarto Tenho que pegar isso aqui Ele vai ver o que ele é bom Tenho que pegar isso Que ele tá bem aqui, ó Sai, em nome de Deus Oh, filha da mãe Filha da mãe Não fica rindo, não Viu Fica rindo, não Não rindo, não Eu vou pegar ali a mamadeira Pra você Cadê a mamadeira Cadê a mamadeira Onde eu deixei ela, galera Galera, onde eu deixei a mamadeira Não sei, vou ter que colocar ele pra dormir Eu acho que é isso Vamos lá, né, colocar ele pra dormir Ah, não De novo De novo De novo Esse bicho quer me matar Bicho Ele quer me matar, galera 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 Não é possível Não é possível Então foi isso, galera O jogo é até a parte 3 Pra você ter gostado Falou Falou, galera Galera